O Salvador, a partir dele, me deu o tio Leonardo, que era outro, que era o cara, assim. Mas, você vê, os dois eram muito parecidos, inclusive. E todos os dois, você não imaginava que fosse que a coisa, o tamanho, que ele só uma mão, plantão, assim, e jogava umas crianças brincando, assim, né? Um tocava baixolão, né? E o Manuel, que o sua pala tocava, que aparecesse na frente. Era bom, Bombardineiro, foi meio grande Bombardino, inclusive. Foi o primeiro cara a me ensinar a escrever em letras, em música, a escrever em partitura, em pentagrama, né? E era uma figura incrível. E tinha uma festa que ele fazia, tinha um outro mestre, o Manoé Rock, além de Periqui, no subúrbio de Santo Maripari, tinha um mestre o Manoé Rock, e fazia uma festa maravilhosa. Na época do padroeiro, 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 né? Ele era muito riquíssimo. Desculpa aí. Desculpa aí. Desculpa aí. Muito rico e tal. E ele fazia uma festa onde os dois se encontravam e levavam os seus regionais pra tocar. E, claro, muita capoeira também. E capoeira é futebol, né? Do menino, né? Esse Manoé Rock era tão rico que era só um dique. Acredito, né? Não tem um dique só pra pensar na bio, né? Tem também um dique que criava peixe, como se fosse uma fazenda de peixe. E até hoje existe um lugar lá. Enorme, assim, é tudo maravilhoso. Então as festas eram geniais. E tinha, não necessariamente, o violino, mas muito bandolinha, muito calatinho. Fazendo frio, né? Isso mesmo dos calatinhos. Muitos meninos socos, muito trombone de barco. Tem aqui uma semelhança, ó. Tem a varetinha aqui também é toda. Sim, claro. Esse aqui é o Enhagô. Esse aqui é o Enhagô. Eu tenho o Oropongo. Eu tenho em casa o Oropongo. Que é um... Ah, meu irmão, desce aqui, o Jorge. Não vou lhe mostrar o Oropongo. O Oropongo é um violino feito de... Ele tem um pescoço, tem um coco e uma ou duas cordas. Depende. Depende da região. Esse é o Oropongo de uma corda só. Você sola e acompanha nele. Não deve ser diferente. Mas o Oropongo também é não dividido. É uma coisa que não me explica o negócio. É uma capaça. Aqui é meio... É uma capaça do Oropongo. Dá um grande rolo aí nos principais aí, vê. O Oropongo de vibrar, entendeu? O outro lá, sabe? O que é o Oropongo? O Oropongo é um violino velho. O Oropongo é a capaça média, que faz o privado médio. O Oropongo é o Oropongo, o Oropongo, o Oropongo, o Oropongo, o Oropongo, o Oropongo. Acho que coisa linda. O batismo é muito legal. Não vai ser muito legal. Não vai ser muito legal. Esse é feito no Piauí ou no Ceará? O Oropongo é um violino velho. Não vai ser muito legal. Pode ser na sua mão, não, eu sei. Pode, pode, pode. Eu não, Carlos. Eu não. Eu não, Carlos. Eu não, Carlos. Obrigado, senhor. Eu não, Carlos. Eu não sou a viola, mas ele também é porque é uma viola. Amém. 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 Amém.